E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo. Rapaziada, tem muita gente vindo nos comentários de alguns vídeos aqui meu no YouTube falar a respeito do que tá acontecendo do bug do teclado e do bug do mouse no emulador, mano. Principalmente no emulador GameLoop. Bom rapaziada, eu descobri o modo aqui de resolver esse bug. Primeiramente, eu já tenho um vídeo ensinando como corrigir o bug do teclado aqui no meu canal. Ajudei muita gente com isso. Inclusive ele estourou aí de visualização, tá com um valor de visualização absurdo. E agora o emulador GameLoop tá atualizando, mano, e tá tendo um bug, mano. Do nada o bug do mouse acontece. Bom rapaziada, primeiramente, antes de mostrar o bug do mouse que tá acontecendo, vocês tem que entrar na configurações aqui do jogo, ó. Entrando em configuração dentro do jogo, vai em controles, na normal, modo MJ e deixa aqui em tiro livre. Mano, eu não aconselho você deixar em personalizado no emulador, mano, porque o emulador buga muito, mano. Então deixa aqui em tiro livre. E no modo BR que tá em mesma coisa, mano, deixa em tiro livre. O que que seria o tiro livre? Você, se você apertar o botão esquerdo do mouse, você vai tirar no, dar tiro no hipfire, mano, sem mirar e atirar, tá ligado? Esse personalizado, mano, eu vou colocar aqui, você seleciona o que você quer, mano. Mas infelizmente que no emulador tava certinho, mas agora começou a bugar, mano. Então eu aconselho vocês a deixarem tiro livre aqui e tiro livre aqui. Bom, o bug do teclado, mano, tava acontecendo o seguinte. Geralmente no emulador você anda com a letra W pra frente, né, a letra A vai pro lado direito, a letra A vai pro lado esquerdo, a letra D vai pro lado direito e a letra S vai pra trás, né, e o espaço pula, né. O teclado não tava funcionando de muita gente, né, aí eu fiz o vídeo ensinando a resolver esse problema, que você movimentava o mouse pra direita, pra frente, pros lados, o personagem ia andando, né. Esse daí era o bug do teclado que tava acontecendo. Aí, agora tá acontecendo o bug do mouse, mano. É só dar uma minimizada aqui na tela do seu jogo, mano, e vai aqui do lado, ó, o mapeamento de teclas. Apertando ali, mano, vai aparecer as teclas aqui, né, essa daqui é uma configuração que eu utilizo. E pra resolver o bug do teclado, mano, você entra aqui, já faz isso pros dois, mano. Tanto se você tiver com bug no teclado ou bug no mouse, ou os dois juntos, né, ao mesmo tempo. Você abre aqui esse mapeamento de teclas e aperta aqui embaixo, ó, restaurar, mano. Vai restaurar todas as teclas, tudo, mano. Então, aperta aqui e salva. Eu não vou fazer isso no meu, mano, porque o meu tá certinho, né. Então, é bom evitar, né, mano, de mexer. Vai que buga, né. Então, vocês apertam restaurar. Depois que restaurou tudo, vai aparecer uma mensagem, você dá ok e aperta em salvar. Bom, agora o bug do mouse, rapaziada. É, muitas pessoas tá vindo falar aí nos comentários do vídeo do meu YouTube, principalmente em vídeo de emulador. E não tá conseguindo mirar com o botão direito do mouse, mano. E esse bug tá acontecendo, mano, porque automaticamente o GameLoop tá desmarcando essa caixinha aqui, ó, do mirar. Tá vendo que quando ela desmarca, o negocinho aqui some, ó. Tá vendo? Sumiu. Então, o GameLoop, ele tá sozinho, mano. O meu já aconteceu isso uma vez, eu consegui descobrir o problema. Por isso que eu tô passando aqui pra vocês. Então, rapaziada, tem que tá essas três caixinhas marcadas, mano. Se você não tiver conseguindo mirar com o botão direito, entra aqui em configuração. Tem duas configurações, ó, multijogador e Battle Royale. Como eu desmarquei do multijogador, do Battle Royale tá marcada, tá vendo, rapaziada? Deixa eu voltar pro multijogador. Então, tem que ficar as três marcadas, mano. Tanto do multijogador, tanto do BR, que eu não salvei aqui. Então, ó, deixa essas três marcadas. Essa daqui, de mirar, é pra você mirar com o botão do lado direito, né. É, essa daqui é pra você andar, né, pra você se movimentar. Deixa eu até aumentar o tamanho dele aqui, ó. Que gosto de deixar ele no tamanho grande. E aqui é pra você mirar com o lado direito. E também vejo muitos plays aí, vindo, muitas pessoas vindo comentar no meu vídeo que não conseguem tirar no hipfire. Pra tirar no hipfire, rapaziada, primeiramente, entra na configuração lá do jogo e deixa em tiro livre nos dois modos, né. Igual eu ensinei agora no começo do vídeo. E deixa essa terceira opçãozinha aqui, mano. Só se você vai dar pra baixo, mano. Disparar, ó. Clique com o botão esquerdo para disparar. Funciona como versão com mira. É, tanto naquele modo personalizado lá, mas que eu nem falei pra vocês que ele está bugado no emulador. Então, deixa em tiro livre. E deixa essa opçãozinha marcada. Aí agora sim, mano, você vai conseguir atirar no tiro livre com o botão esquerdo no mouse. Essa opçãozinha é o botão direito do mouse pra botar a mira, né. E essa daqui é pra atirar no hipfire, que é somente o botão esquerdo. E essa daqui é pra movimentar, mano. Feito isso, mano. Confira aqui no modo BR. Tá tudo marcado, os três certinho. Essas duas opções aqui, mano. É, zibir tiga de mapeamento. E alterar modo automático. É, quando entra na cena. Quando você for jogar MJ, ele vai pro modo MJ. Quando você for BR, vai pro modo BR. Aí o brilho normal, deixa em 100%. Então, rapaziada, sempre verifica isso aí, mano. Se tá as três caixinhas aqui marcadas. E aqui no multijogador, mesma coisa, mano. Pra parar de descer bug na mira, mano. Porque tá foda, mano. Infelizmente o emulador aí não é muito bom pra gente. Mas a gente tenta corrigir todos os bugs dele aí, ó. Pra fortalecer a galera do emulador, né. Vamos tentar fazer essa comunidade crescer, né, mano. De emulador. Bom, rapaziada. Se tiver mais algum bug no emulador. É, passem aí pra mim nos comentários. Que a gente tenta resolver sempre, mano. Sempre tô tentando trazer conteúdo de emulador aí no canal. E é isso aí, rapaziada. O vídeo é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Ah, e não esqueçam de salvar, mano. Quando vocês fizerem essa alteração aqui. Apertem salvar. Salvou e já era, rapaziada. Certo? Tchau. 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 Obrigado.